Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física, eu gravo videoaulas, além de aulas para dicas para os vestibulares, resolução dos grandes vestibulares e do Enem e tudo mais. Tá bom? Galera, essa aqui é a primeira aula do tópico eletrodinâmica. Tá bom? É a primeira aula do tópico eletrodinâmica. Então, eletrodinâmica, aula 1, carga elétrica. Nós vamos discutir nessa aula conceitos básicos de carga elétrica. Então, vamos lá! Carga elétrica. Galera, é o seguinte. Primeira coisa, carga elétrica. O que a gente vê? Na primeira aula de carga elétrica, a gente começa estudando o átomo. Tá bom? Esse átomo aqui, átomo é uma palavra que vem do grego que significa indivisível. Como você sabe disso. A palavra átomo está associada a indivisível porque eles pensavam que existiam as partículas, a menor parte, que você não pudesse mais ficar dividindo e tarará e tarará. Mas nós sabemos que o átomo que a gente estuda aqui no ensino médio, no cursinho, ele é divisível sim. Você sabe que prótons e nêutrons, se você for lá e quebrar a estrutura dele, você consegue ver coisinhas menores lá dentro, que são chamadas os quarks. Para quem nunca viu isso e quer dar uma estudada, eu vou colocar um link aqui para você ver um vídeo de um conteúdo chamado Boson de Higgs, que lá eu explico isso aí tudo. Eu explico o LHC, o acelerador de partículas lá da Europa. Eu explico a estrutura interna, o chamado modelo padrão. Você quer ver como é que funciona isso aí um pouquinho mais avançado do que a gente vê aqui no ensino médio? Pessoal, os grandes vestibulares estão começando a cobrar física moderna. Esse conteúdo está nesse link aqui. Então, voltemos aqui. Para nós, aqui para a base do nosso estudo, não precisa. Meus queridos, elétron, partícula negativa. Próton, partícula positiva lá no núcleo. Neutro, está lá no núcleo também. Para nós, isso está ótimo. Então, o átomo, para nós, ele tem carga positiva no núcleo, carga negativa girando em volta em uma região que a gente chama de eletrosfera, em posições muito bem definidas. Tá bom? Ótimo, tranquilo, ensino fundamental, tranquilo, né? Carga elementar. Gente, o que é carga elementar? Essas partículas, o elétron, o próton e o neutro, eles têm uma característica que é uma coisa que eles possuem, uma coisa chamada carga. Carga. E a menor carga possível, para nós aqui, é a chamada carga elementar. Tá? É a carga elementar que vale 1,6 vezes 10⁻¹⁹ coulombs, tá? A unidade de carga elétrica é o coulombe. Unidade de carga elétrica é o coulombe. Tá bom? Então, essa é a menor carga que nós trabalhamos aqui no ensino médio. De novo, naquele link, você vai lá ver, você vai ver que os quarks têm cargas fracionadas, tá? A carga elementar, que é a menor que a gente trabalha, ela pode ter uma divisão, ela pode ter valores menores para os quarks, tá? Dá uma olhada lá que você vai aprender bem isso. Bom, meus queridos, carga do próton, positiva, carga do elétron, negativa, e o neutro tem isso não, porque ele é neutro, né? Próton positiva, eletronegativo e o neutro zero. Tudo bem? Lembrou disso? Sabe isso bem? Tranquilo? Isso é a base do seu estudo, se você está avançando em eletrodinâmica. Depois a gente vai ver eletrostática, eletromagnetismo, a base tem que ser muito bem feita, tá bom, gente? Fica atento a isso, meu querido, fica atento a isso. O seu estudo, o seu aprendizado, ele é feito passo a passo, passo a passo. Não, não comece a ir pular a etapa, achando, ah, isso aqui eu sei bem, eu entendi bem, começa a pular a etapa e depois começa a ficar lacunas que te prejudicam lá na frente. Faça passo a passo. Tudo bem que isso aqui é bem básico, mas a ideia é geral. Estou falando para todos os conteúdos, todas as aulas, tá bom? Vamos lá, meus queridos, tá bom, a carga de um próton, eu sei que é essa aqui, bora, a carga de um elétron, eu sei que é essa aqui, mas e a carga de um corpo? Bom, meu querido, se eu pego um corpo como esse aqui, imagina que ele tem aqui uma certa quantidade de prótons e de elétrons. Eu vou considerá-lo inicialmente neutro, então ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, tá bom? Se eu for contar, se fosse possível, isso não é, se fosse possível contar o número de prótons e de elétrons, será da mesma coisa. Tá bom, mas é possível tirar a carga dele ou fornecer carga para ele, não é? É possível, gente. É possível fornecer elétrons para ele ou retirar elétrons dele? É possível. Isso a gente vai usar em mais detalhes numa aula mais para frente, que a gente chama de processo de eletrização. A gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Basicamente é raspando um no outro, encostando algum que esteja carregado, e se ele for metal, essas coisas a gente faz por um processo chamado de indução, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então veja só, suponhamos que ele tenha mil prótons e mil elétrons, só para você entender mais fácil. Ele tem mil prótons e mil elétrons. Se eu pego um elétron, meus queridos, e coloco aqui, ele vai passar a ter mil prótons e mil e um elétrons. Certo? Então se ele tem mil e um elétrons, ele tem um elétron a mais. Então esse corpo agora não é mais neutro. Ah, é verdade. Então que carga que esse corpo tem? Ora, as boas, ele tem uma carga negativa, porque ele tem um elétron a mais. E essa carga negativa que ele tem equivale à carga de um elétron, porque ele ganhou um elétron a mais. Ah, entendeu? De novo, de novo. Mil prótons, mil elétrons, estava neutro. Coloquei um elétron a mais. Ele passou a ter uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs negativo, porque ele tem um elétron a mais. Ah, então peraí. E se eu fornecesse, Boaro, para ele dois elétrons a mais, ao invés de um só? Ah, então esse corpo passaria a ter uma carga negativa, porque ele tem dois elétrons a mais. E essa carga negativa equivale a duas vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, entendeu a ideia? É só isso, galera. Carga de um corpo, carga Q de um corpo, é N vezes Z. Carga Q de um corpo é N vezes Z. Em que o N é a diferença entre o número de... Do quê? Deixei aqui para preencher. N é a diferença entre o quê? Entre o número de prótons, meu querido. E o número de elétrons. Ah, entendi, Boaro. É isso aí. Carga Q, a carga de um corpo, é igual a N vezes Z. Em que N é o número... É a diferença entre o número de prótons e de elétrons, né? Se tiver mais próton do que elétron, a carga do corpo vai ser positiva. Se tiver mais elétrons do que próton, a carga vai ser o quê? Negativa. Perfeito. É isso aí. Entendeu, meus queridos? Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Então, vamos então, número de elétrons. Princípio da atração e repulsão. Falta só isso aqui para a gente fazer um exercício. Gente, existe também o princípio da conservação de carga, mas isso eu vou discutir mais para frente também na eletrostática, tá? Por enquanto, vamos analisar o chamado princípio da atração e repulsão. Isso aqui é uma coisa que é muito, muito, muito usado no cotidiano, em outros contextos. Então, as pessoas sabem bem, é o famoso, os opostos se atraem, não é assim? Princípio da atração e repulsão entre cargas. Se eu tenho duas cargas positivas, elas se atraem ou elas se repelem? Bora, lógico que elas se repelem, né, bora? Claro, claro, claro. Aprendemos isso bem no ensino fundamental, não é? Surge uma força entre elas de repulsão. Repulsão. Cargas de sinais opostos, se atraem. Os opostos se atraem, professor. Os opostos se atraem. O pessoal usa isso até para relacionamento, né? Casal vive num fight danado, mas os opostos se atraem. Se atraem, se mata, né? Ó, então positivo com positivo se repele, negativo com positivo se atrai e negativo com negativo se repele também, né, bora? Lógico, né, bora? Claro. Cargas de mesmo sinal, se repelem. Cargas de sinal oposto, se atraem. Entendeu, meu querido? Tranquilo? Entendeu bem? Resumo. Vamos estudar o átomo. Carga elétrica, eletrodinâmica. Vamos estudar as cargas e movimento em circuitos elétricos. Tem que entender o básico. Atomô. Prótons e nêutrons no núcleo, ok? Elétrons girando em volta. Esse é o modelo atômico, meus queridos, de Rutherford, de 1911, que foi aprimorado depois por Niels Bohr em 1913. Esse é o conteúdo que a gente usa aqui. Vocês estudam isso bastante em química, né? Muito bem. Carga elementar. Existe a carga elementar. O elétron, ele possui uma carga mínima, tá? Que é a carga elementar, que é 1,610⁻¹⁹, negativa. O próton possui uma carga mínima, né? A carga elementar, que vale 1,610⁻¹⁹ C, mas positiva. E o neutro tem esse nome porque ele não tem carga nenhuma, ok? A unidade de carga é o currombi. Tá fácil isso? Carga de um corpo. Se eu tenho um corpo e forneço um elétron para ele, ele passa a ter uma carga equivalente à carga de um elétron, porque ele tem um elétron a mais do que ele tinha de número de prótons e de nêutrons. Desculpa. Ele passa a ter um elétron a mais em relação ao número de prótons que ele tinha, tá? Q igual a N vezes Z. Q é a carga do corpo. N é a diferença entre o número de prótons e de elétrons. Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele é positivo. Se ele tem mais elétrons do que prótons, ele é negativo. Tudo bem? Tudo bem? Princípio da atração e repulsão entre cargas. Os opostos se atraem, não é? Cargas de mesmo sinal, se repelem. Cargas de mesmo sinal, se repelem. Cargas de sinales opostos, se atrai, não é? Cargas de sinales opostos, se atrai. Meus queridos, tá claro isso pra você? Gente, eu fiz a opção, fiz a escolha de fazer o vídeo assim pra você, tá? Esse esquema de aula diretamente pra você. Lousa, explicando, escrevendo, eu acho que você aprende melhor, tá bom? E eu fiz questão de filmar em Full HD. Você pode reparar que está em Full HD. Pra quê? Pra você deixar essa tela ampliada, ou tela inteira, ou tela ampliada, pra que você possa acompanhar e ver os detalhes direitinho. Principalmente na resolução dos exercícios. Tá bom? Fique atento a isso, meu querido. Bom, então vamos lá. Vamos resolver, então, o exercício de aplicação, pra gente entender melhor. Dá uma olhada aí na sua tela. Dá uma olhada aí na sua tela. Exercício de aplicação. Caiu na Universidade Federal de Goiás. Um corpo eletrizado possui carga elétrica de 3,2 microcoulombs. Um corpo eletrizado possui uma carga elétrica de 3,2 microcoulombs. Sabendo-se que a carga elétrica fundamental é E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, e que 1 microcoulombs é igual a 10 a menos 6 coulombs. Podemos afirmar que no corpo... Ah, então peraí, então peraí. O corpo possui carga de 3,2 microcoulombs. A carga alimentar é 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele me falou, ele foi bonzinho. 1 microcoulombs é igual a 10 a menos 6 coulombs. O que que tá acontecendo aqui? Hã? Vamos resolver. Note que a carga do corpo é positiva, tá? Ele falou que vale a carga elétrica de 3,2 microcoulombs. Se fosse negativa, ele teria que colocar o menos na frente. Então, dados. A carga é 3,2 microcoulombs e a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Pra quem não se lembra, ó, eu fiz aqui um resuminho dos submúltiplos. O primeiro lá de cima é o mili, tá? Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Tem um também, mais um, que aparece às vezes, que é o picô. Que é 10 a menos, hã? Menos 13, menos 6, menos 9. Isso, aluno atento. Menos 12, tá? Então tá ali, ó. Mili, micro, nano, picô. Esses são os submúltiplos, tá? Quer que eu escreva aqui na frente o nome? Então, ó. Mili, micro, nano, picô. Tá? Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 2, ok? Bom, meus queridos, então vamos lá. Que é igual a N vezes E. 3,2 vezes 10 a menos 6. É igual a N, que ele quer saber se há um excesso de prótons ou de elétrons. E a carga de cada um, 1,6, 10 a menos 9 coulombs. Tá bom? Gente, esse termo, esse cara tá multiplicando N. Vou passar pra lá dividindo. Vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, é igual a N. Tá certo? Ó, meus queridos. 3,2 é o dobro de 1,6, né? Então, 2 aqui. Então ficará assim, ó. Só vou inverter a ordem aqui, tá bom? Ó, N é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Eu vou fazer passo a passo pra todo mundo entender, tá? Esse 10 a menos 19 que tá aqui embaixo, ele vai pra cima e fica 10 a 19. 2 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 19. Ah, então peraí. Produto aqui, com potência e com mesma base, conserva a base e somo o expoente, não é isso? 19 menos 6, 13. Então N igual a 2 vezes 10 a 13. Gente, como a carga é positiva, como a carga é positiva, é sinal que ele tem mais elétrons do que prótons ou mais prótons do que elétrons, aluno? Hã? Claro, ele tem mais prótons do que elétrons. Então existe aqui um excesso de prótons, tá? Por isso que a resposta é a letra B. Há um excesso de prótons, ok? Há um excesso de prótons de 2 vezes 10 a 13 prótons. Tudo bem, meus queridos? Tá claro? Então há um excesso de prótons. Resposta é a letra B. Ok? Meus queridos, então essa é a dinâmica, tá? Para quem não... Para quem está vendo agora, começando a estudar, eu fiz um vídeo que eu chamei de Converse Inicial. Tá? Vou pôr o link dele aqui, ó. Converse Inicial. Por favor, assista esse vídeo. Nesse vídeo eu fiz uma discussão inicial das minhas ideias do porquê que eu estou gravando esses vídeos, porquê que eu faço esses vídeos de dica, resolução, tá? Lá nesse vídeo eu conto também um pouco da minha trajetória como estudante, como professor. Por que que eu fiz isso? Para que você possa entender bem a ideia do Física para os Vestibulares, que é o nome que eu dei para esse projeto, né? O canal no YouTube, página no Facebook, Física para os Vestibulares. Tá bom? Clica lá, assiste esse vídeo, bacaninha você entender melhor o projeto. Gente, legal? Gostou? Por favor, você está gostando? Você assistiu esse vídeo? Gostou? Legal? Dá um joinha no vídeo, tá? No YouTube. Dá um likezinho no vídeo. Se inscreva no canal. Isso me incentiva bastante a fazer esse trabalho, tá? Essas coisas que dão muito trabalho fazer, mas é muito legal, é muito legal. E eu estou empenhado em fazer isso, essas vídeo-aulas, para ajudar você, estudante. Tá bom? Meus queridos, então é isso. Aqui do lado eu vou pôr, então, o link para o conteúdo extra, tá bom? Ó, existe aqui o link, então, o conteúdo extra. Para toda aula eu faço um videozinho de menu para conteúdo extra. Eu vou colocar muito conteúdo extra, tá? Ao longo dos meses. E aqui, ó, o link para a sequência dessa aula, tá? Para a aula 2. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por você assistir. Espero que você tenha gostado. Acompanhe as aulas, passo a passo, faça isso, tá? A minha dica sempre é, na resolução do exercício, viu eu fazer? Bacana, entendeu? Volta o vídeo. Para o vídeo na tela. Lembra? Você é o agente ativo do processo. Você aprende você fazendo. Para a aula. Olha, deixa na tela lá do computador parado, só o texto do exercício. E tenta fazer você mesmo, sem olhar. Tenta fazer você mesmo. Faça sempre isso. Eu coloco o exercício, resolvo o exercício. Você vê. Depois você volta, para e tenta você mesmo fazer. Depois você corre o vídeo para ver se tudo bem. Esse exercício aqui é um exercício relativamente simples. Espero que você tenha entendido. Mas ao longo das aulas as coisas vão ficando mais complicadas. Então esse passo a passo é fundamental para você entender bem, tá bom? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom. E até mais. Não deixe de ver o conteúdo extra, hein? Tá bom? Tchau.